Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! A dádiva de ser brasileiro Você já reparou que a gente reclama pra caramba do Brasil? O tempo todo a gente tá sempre vendo alguma coisa negativa? Pois é, até o dia que você vai embora do Brasil e começa a sentir na pele a falta que esse país te faz Olha, eu não vou falar que o Brasil é um paraíso onde todas as coisas são perfeitas, porque isso não é verdade Mas é a nossa pátria, é o nosso lar E apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, a gente tem uma coisa que é maravilhosa Nós somos brasileiros E ser brasileiro é especial Só quem é brasileiro sabe o que é isso E você sabe que esse sentimento se aflora muito mais quando você tá vivendo no exterior? É verdade! Se aflora mesmo! A gente passa a ter muito orgulho do nosso país A gente passa a ter orgulho da nossa cultura Da nossa língua Do nosso jeito de ser Da nossa forma de lidar com as coisas Até do famoso jeitinho brasileiro Mas aquele jeitinho brasileiro que não passa ninguém pra trás O jeitinho brasileiro de sorrir, de fazer o melhor, de tentar dar o melhor da gente Isso é diferente Isso é a dádiva de ser brasileiro Eu sei que a gente tem um problema absurdo de corrupção Onde tudo acontece nesse país As pessoas roubam a famosa mão grude, né? E no final tudo acaba em pizza Mas eu acredito que a gente tem o poder de mudar isso A gente só não pode ficar quieto A gente só não pode aceitar Eu sei que mais e mais casos vão vir à tona Muito mais casos de corrupção A gente vai tá vendo na mídia Se a gente falar, se a gente falar, se a gente gritar, se a gente exigir Uma hora essas pessoas vão ser punidas Bom, eu não tô aqui pra falar de política O que eu quero falar? Eu acho horrível quando você encontra brasileiro Aqui, principalmente na Austrália Que fica falando mal do Brasil Sabe por quê? Não importa que você não queira voltar Não importa o que vai acontecer No fundo, no fundo Eu acho que quem fica falando mal do Brasil É uma pessoa um pouco frustrada É uma pessoa que nega a sua cultura Independente dos problemas que essa pessoa Tenha tido no país Independente dos problemas que tenha feito com que essa pessoa Tenha pensado Tá na hora de ir embora Que foi o que eu fiz Eu, na verdade, não tive problema nenhum no Brasil Eu só quis vir pra Austrália Porque eu queria viver uma outra cultura Eu queria aprender Eu queria expandir meus horizontes E eu tava pensando em voltar pro Brasil Eu vou voltar Eu acho que a gente só tem o direito De falar mal do Brasil Pra outro brasileiro Por quê? Porque isso é uma forma de conscientizar Isso é uma forma de alertar Isso é uma forma de mostrar Ó, eu não tô quieto Eu não aceito esse monte de barbaridade E a gente tem que fazer alguma coisa Agora não tem coisa que eu acho mais o fim da picada Do que brasileiro chegar aqui na Austrália E ficar falando que o Brasil é uma porcaria Que o Brasil é uma bosta Que as pessoas são idiotas Que que é isso? Acorda Você não tem que ficar falando mal do seu país, não Você tem que falar as coisas boas do seu país Sabe por quê? Porque a gente tem muita coisa boa no Brasil Sabe o quê? O Brasil é lindo O Brasil é um país tropical Claro que tem lugares que neva A gente sabe disso Mas é um país lindo É um país que tem um povo super receptivo É um país onde o povo Apesar de todas as dificuldades Ainda acorda sorrindo E vai dormir sorrindo Sempre acreditando que amanhã pode ser um dia melhor Independente de qualquer situação Isso você não vai encontrar em outro povo Você não encontra Você pode até ver que aquela pessoa é um pouco feliz esse dia Um pouco feliz naquele outro dia Mas feliz do jeito que a gente é Esperançoso do jeito que a gente é Essa garra que a gente tem de lutar Você não encontra Você só encontra em brasileiro E isso eu já viajei o mundo E eu vi em muita gente Gente brasileira Claro Mas aí voltando Tem coisa pior que brasileiro chegar aqui na Austrália E ficar falando Aquilo lá é o país da corrupção As pessoas não são punidas pelas barbaridades Que elas acabam fazendo Quer dizer É o país do oba Tudo pode acontecer Que tipo de impressão você acha que as pessoas vão ter da gente E assim Todo mundo tem problema em casa Mas roupa suja Minha mãe sempre me disse Se lava em casa Então os nossos problemas Problemas do Brasil A gente troca entre si Mas não ficar falando pro australiano Não Isso é o fim da picada A gente tem que enaltecer a nossa cultura A gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor Você sabia? Aqui na Austrália eles tem um milhão de problemas Mas é muita coisa horrorosa Muita coisa ruim Mesmo Mas você não vê eles falando isso Quer dizer Eles discutem entre si Mas eles quando saem no país Eles não ficam falando essas barbaridades pra ninguém Sabe por quê? Porque eles enaltecem a pátria deles E por que a gente não pode fazer o mesmo? Se a gente tem uma pátria até melhor Ah, mas aí você vai falar É, né, mas você saiu do Brasil É muito fácil falar Eu saí do Brasil Sabe por quê? Porque eu queria melhorar Porque eu queria aprender mais Não tô dizendo que pra você melhorar E pra aprender mais Você tem que sair do Brasil Não É só uma possibilidade Mas o fato de ter saído do Brasil Não significa que eu não ame meu país E eu amo meu país Com todos os problemas que existem Por aí Mas eu tenho certeza que o dia que eu voltar Eu vou lutar pra melhorar Aliás, cada vez que eu visito Que eu reclamo do Brasil Que eu xingo Que eu brigo Que eu esperneio Eu faço isso principalmente com os meus familiares Eu não faço só pelo intuito de ficar falando mal Não Porque eu detesto isso Mas eu falo pelo intuito de chacoalhar De pegar a pessoa e fazer Olha, pensa nesses problemas A gente tem que fazer alguma coisa Sabe? Faça uma petição Faça baixo assinado Vai tentar descobrir um pouco mais Dos políticos com que você tá votando Vai saber se essa pessoa é Corrúpida Se essa pessoa é uma ladra Tenta aprender Tenta saber sempre um pouco mais Tenta melhorar esse país A gente É um país abençoado Nós somos donos do melhor país do mundo Mas mais uma vez você vai falar É, mas você tá morando na Austrália E não vai voltar Eu amo a Austrália Eu adoro as possibilidades que eu tenho aqui Mas eu nunca vou deixar De amar a minha pátria Eu nunca vou deixar de ser brasileiro Brasileiro sempre em primeiro lugar Sempre Eu sou brasileiro Isso é uma coisa que eu falo o tempo todo aqui Quando eles me perguntam Qual é a minha nacionalidade Sabe o que eu falo? Eu sou um milhão por cento brasileiro E as pessoas falam Nossa, mas você parece francês Eu posso parecer do seu ponto de vista Mas eu sou um trilhão Um bilhão Um quadrilhão por cento brasileiro E eu amo Amo ser brasileiro Por que eu tô te falando isso? Porque eu quero que você acorde pra vida Porque eu quero que você pense que Apesar de estar morando em outro país Como muita gente faz isso Afinal de contas nós somos Acho que duzentos milhões de pessoas Então tem muita gente também espalhada Por esse mundão de meu Deus A gente nunca vai deixar de ser brasileiro A gente nunca vai deixar de amar o nosso país Talvez a gente até fique um pouco Ressabiado com algumas coisas Mas É a vida E aí o que tem que fazer? Tem que lutar Tem que melhorar Tem que progredir Tem que crescer como ser humano E continuar sempre levantando E exibindo a bandeira do nosso país Só pra terminar Não tô É... Revoltado Não é nada disso É que eu tô tendo muito contato com brasileiro Falando mal do Brasil aqui E isso é uma coisa que me Entristece Que me dói Que me enoje às vezes Então vamos pôr a mão na consciência E vamos melhorar o que a gente tem Eu mesmo de longe Eu faço a minha parte Tá? Eu pesquiso Eu falo com as pessoas do Brasil Eu dou dicas Eu comparo Eu mostro coisas que estão acontecendo aqui Então Mesmo estando longe Eu não esqueci da minha pátria Eu não esqueci do meu Brasil Eu não esqueci da minha família Dos meus amigos que estão aí Porque eu quero melhor pra essas pessoas Quero sim Mesmo estando longe É isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente Se vê Num próximo vídeo Tchau